Eu escutei um carno aqui em cima, vamos ver se eu consigo achar ele, foi por aqui mais ou menos, acho que foi pra cá na verdade, cadê você? Vou dar uma amizade, vamos ver se a gente tem resposta, foi por aqui, não vou dar um grito, é melhor, aí, uma localização, foi pra cá, aqui ó, ó, escutei de novo, ali tá ele ó, e aí bro, beleza? Ô, que que é isso? Ô, que que é isso, cara, calma, amizade aqui ó, amizade, brotherage, tá bravo, ele tá aí passando a bode, e tá me ameaçando, velho, caraca, eu achando que o cara tava brother, ele tava dando altos gritos de longe, ô, calma aí, tudo bem que eu sou golden, é meio que um preconceito, só porque eu sou diferente, e tá ameaçando, beleza, vai ameaçar, então eu vou ameaçar também, ui, sai, que que é isso, ele veio pra cima, ah não, vou dar uma mordida nele, vai ver, toma, ah, quase, aí, mordi, será que eu acertei? Não sei o que eu acertei, não, não acertei não, é, eu acho que eu errei, pelo menos ele errou também, tá, vou dar uma mordida, ele não quer sair dali, velho, toma, acertei, errou, ele errou, aí, toma, mais uma, sai, eu não queria lutar com você, mas você tá querendo lutar, ó, tá ameaçando de novo, será que eu errei de novo? Será que eu errei de novo? Não é possível, opa, quase bate a cabeça, ai, socorro, ele tá me expulsando da carcaça, toma, aí, mordi, carcaça é minha, ah, ele tá atrás de mim, ah, olha só, ele tá muito bravo, velho, ah, deu brecha, deu brecha, toma mais uma, e ele tá vindo, ui, ui, derrou todas até agora, tá tranquilo, e ele tá nervoso, tá nervoso, e vai perseguir, morra, toma, ah, agora ele me acertou, mas tudo bem, sai, tudo bem, a gente só tá com um sangramento e a tela nem suja, tá direito, eu aguento, pode dar umas 10 aí, ó, mas tu não aguenta, amigo, errou, agora a carcaça é minha, ah, vem de frente, então, vem de frente, eu tô vendo que tu tá bem machucado, ah, toma mais uma, calma, toma outra, Ai, socorro, tô sendo seguido, ele tá atrás de mim, ah, ah, lá tá ele, socorrendo, haha, sai daqui, isso aí, vai embora, acho bom mesmo, beleza, deixa eu voltar pra cá, aí, ó, ih, rapaz, o que que é isso aqui, eita, olha só, tem um filhote de Baryonyx aqui, ué, desde quando? Será que ele atacou enquanto ele tava atacando a gente? Pode ser, né, eita, caraca, o Baryonyx do nada aqui, beleza, pelo menos, botei pra correr esse carne aí, desgarrado, Um trabalho! O cara podia ter virado amigo nosso, mas não, quis lutar, toma essa, foi expulso, agora sim eu tô mais ou menos feridaço, a gente vai ter que se preocupar um pouco, mas, eita, nossa, ficou tudo vermelho agora, mas bom, vou ficar deitado aqui, vou ficar recuperando, que eu preciso. Aí, o sangramento já passou, beleza, estamos tranquilos agora, eu ainda tô muito ferido, bastante, eu só não entendi esse Baryonyx aqui, mas tudo bem, ele deve ter ficado escondido ali enquanto a gente tava lutando no meio do mato, E aí, sei lá, na hora que eu corri pra lá, ele deve ter aparecido e o outro mordeu, no susto, não faço ideia como isso aconteceu, mas tudo bem, tudo bem, agora a gente tem várias carcaças aqui pra se alimentar, vou comer a carcaça do Diablo, que tem bastante ainda, pelo visto, Eu acho que o Karno, recente eliminado o Diablo, uma coisa bem curiosa, né, porque o Diablo é bem forte, e o Karno, pelo menos, aparentava que não tinha tomado nenhum dano, então, a batalha, que isso, apareceu um galho do nada ali, velho, e aí galho, tranquilo? Olha, tá correndo pra lá, ó, e aí galho? Mandei amizade pra ele, tá se alimentando, isso, eu correndo, eu ia dizer que ele tava se alimentando, mas ele fugiu, ficou com medo da gente, Eu tô com duas carcaças aqui, até parece que eu ia atacar o galho, coitado, deixar ele comer, né, peraí, vamos se alimentar de novo, e agora sim, deixar 100%, ele tá gritando lá, deve estar chamando o amigo, Bom, o Karno, ele correu pra cá, deixa eu ver se ele deitou ali no meio do mato, vamos correr aqui pra ver, foi por aqui, eu acho, não tenho certeza Caraca, olha só essa imensidão, gigantesca, ó, encontrei um rastro aqui, esse aqui não é meu, será que é dele? Por aqui, eu acho, ali ó, olha só, ele não conseguiu aguentar, não conseguiu aguentar as nossas mordidas É que porque, tipo, ele tomou bem mais mordida, então, ele devia tá sangrando muito, e não aguentou, né, agora ele tá deitado pra sempre, tá dormindo aí o menino Eu tomei só umas duas mordidas dele, então, tipo, recuperou bem mais rápido, e ele ali, não, infelizmente, não deu bom pra ele, mas isso que dá ser um traidor da espécie Vou retornar aqui, deixa eu ver, ué, eita, cadê a minha carcaça que ela tava aqui? O bagulho é doido aqui, ó Nossa, comeram a carcaça, velho, só deixaram a carcaça do Baryonyx Ih, opa, tem alguém por perto, vamos ficar atentos Fica aqui agachado, será que tem alguma coisa? Ih, opa, mas não faz sentido o cara ter comido a carcaça do diabo e sumido A menos que ele queria zoar Ih, deve ser um dinossauro muito grande, então, vamos comer a carcaça do Bary e sair correndo agora Vamos deixar pra esse bicho Ou vou ficar na espreita Vamos ver quem é, o meliante Doze segundos depois Descobri quem é o meliante que está comendo as minhas carcaças E tinha mesmo alguém É um giganotossauro, velho Eu tava ali escondido ali embaixo, ele apareceu de novo, devorou a carcaça do Bary Eu não sei onde ele tá agora Ih, rapaz Ih, eu acho que ele tá me caçando Ó, não Espero que não, ele tava ali assim, ó, mais ou menos Ó, aqui tá ele, ó Ai, socorro, velho Ai, fiquei preso, tem uma árvore aqui Tô meio gordo Ó, cadê ele? Ah, lá tá ele, ó Tá indo embora Ó lá ele indo, ó Se foi Não me achou, valeu, falou Deixa eu ver se ele deixou alguma coisa aqui Ih, não deixou nada Nem a carcaça do Bary mesmo Comeu e devorou tudo Vamos sair daqui Vamos vazar porque aqui tá meio perigoso Teve aquele carne, teve aquele gale Se bem que o gale não é perigoso, não Se bem que o gale trola demais, né? É meio perigoso sim É verdade E agora esse gigan, eu fora Vou sair correndo mesmo Dar no pé jacaré E bora lá Vamos seguir aquele rio ali, ó Acho que eu vou lá pra baixo naquele lago De repente a gente tem alguma sorte Espero que sim, pelo menos Bora Vamos por aqui Deixa eu ver se ele tá me seguindo Não Se bem que eu sou muito rápido É impossível ele conseguir me acompanhar E ele não me viu também Acho que não, pelo menos Beleza Bora Estamos quase chegando até Dois mil anos depois Ih, galera Olha só o que eu tô vendo daqui Tem um bicho ali tomando água Vamos chegar De repente a gente pode até caçá-lo Já que eu tô com fome Se bem que eu tô com muita sede Eu tenho que tomar água primeiro Mas vamos caçar aquele ali Opa Ih Rapaz É um carno É sim Mandar amizade pra ele E aí? Tava tomando água de boa ali O pequeno Eu espero que esse aí não me ataque Aquele primeiro lá Tentou me eliminar O que foi, pequeno? Ó, deu um gritão Calma Eu sou amigo Eu sou amigo Eu sou companheiro Olha ele aqui E aí, tudo bem? Ah, galera Conseguimos aqui Um filhotinho de carno Olha só Muito bom Deixa eu tomar água Antes da gente seguir viagem Eu já ia caçar ele Eu falando que tava com fome Se bem que eu tô com fome Mas, obviamente, eu não vou caçar ele Eu não vou ser que nem aquele outro Aí, perfeito Deixa eu só tomar um pouco mais de água E... E... Já era Agora sim Temos que caçar alguma coisa Vou utilizar o faro Pra ver se tem pelo menos O Orodromeus aqui Será que esse filhote tá com fome? Olha só É, ele já tá junto com... Ó, já Já aceitou, galera Ele já aceitou Vou mandar uma dancinha pra ele aqui, ó Ó, tá dançando também Muito legal Bonito Beleza Bom, só tem as nossas pegadas aqui É, a gente vai ter que Ir na raça Caçar alguma coisa No meio desse mato Tudo bem Vem Bora, vem comigo Aí, ó Ele tá vindo Beleza Tá acompanhando já Mas, bom A gente vai ficando por aqui Então, espero que vocês tenham gostado Se divertido A gente vai caçar aqui um Orodromeus O Orodromeus Ou o Ava Ceratops Pra até me alimentar e alimentar ele Mas, espero que vocês tenham gostado mesmo de verdade Bom, então é isso Muito obrigado a todos Valeu por terem assistido Grande abraço a todos Até mais E... Tchau 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 Tchau